Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gratidão por você estar aqui, gratidão pelo seu like, pelo seu comentário Eu espero e desejo que a sua vida esteja bem, que você esteja se superando Que você esteja conseguindo alcançar os seus sonhos, seus objetivos E que essa pandemia não faça mais parte da sua realidade Assim como graças a Deus não está fazendo parte da minha Mesmo com todo esse alvoroço aí de que os Estados Unidos vai voltar a parar Essa mídia suja que continua contaminando a mente das pessoas A realidade aqui em New Jersey onde eu estou vivendo é outra Cara, os trabalhos estão voltando ao normal, as pessoas estão voltando a ter dinheiro no bolso Tem pessoas voltando a comprar carro à vista, financiar carro, a comprar carro novo O mercado de carro está voltando a ser ativo As concessionárias estão voltando a receber a nova linha 2021-2022 Em qual estava prejudicando o mercado de carro Porque os carros mais velhos, carros mais baratos, carros de pobre que eu vendo Estava saindo muito caro, o preço estava muito caro Mesmo assim vai levar mais um tempo para esse reajuste voltar ao normal No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma mensagem aqui com você Eu espero que ela te ajude a mudar a sua forma de pensar, a colocar o seu plano em ação E a realmente lutar pelo seu objetivo Todo mundo fala que quer, quer, eu quero, eu quero, eu quero Mas o que você realmente está fazendo, qual que é a sua correria, o que você está disposto a dar para receber aquilo que você quer É muito importante você identificar isso hoje para mudar a sua realidade amanhã Durante muito, mas muito tempo eu fiquei procrastinando Eu já atuo na área de compra e venda de carros Já vai fazer agora 12 anos E vai fazer um ano e sete meses Desculpa Um ano e sete meses que eu comecei o meu projeto Por que eu não comecei antes? Eu já fui gerente de uma concessionária minúscula Durante dois anos, eu já fui gerente de uma concessionária grande Com mais dois gerentes para você imaginar o tamanho da agência que era Tinha três gerentes na mesma concessionária Eu já tive equipe que trabalhou comigo Eu já fiz parte de equipe que eu trabalhei Eu tenho experiência na compra, eu tenho experiência na venda Eu sei fazer financiamento Eu sei como que a garantia funciona Eu sei como ganhar dinheiro no back end de qualquer negociação Por que eu procrastinei durante tanto tempo? Pela minha falta de confiança Por eu não acreditar no meu potencial Por eu não insistir, persistir e nunca desistir Na minha mente sempre tinha algo que ia dar errado Eu tinha visualização do que eu queria A forma com qual eu queria meu negócio Quantas pessoas que iam trabalhar comigo Quem que eu ia conseguir ajudar Quanto dinheiro que eu ia fazer Só que eu me auto-sabotava Eu falava, cara Não é possível Você é negro Você não tem dinheiro Você não tem ajuda Você não encontrou o lugar Você não tem um sócio Vai ser muito difícil Não vão te dar licença Você tem esse problema Você tem aquele problema Sabe? Sempre, durante 10 anos e meio Eu criei motivos do qual eu não conseguia fazer Ou não ia alcançar Ou eu não ia conseguir modificar a minha realidade Só que a pandemia veio Chegou a pandemia Fez eu gastar dinheiro que eu tinha guardado Fez eu trazer dinheiro do Brasil Fez eu atrasar pagamentos dos meus investimentos Fez eu tirar dinheiro de Bcoin Cara, foi assim Algo que Ninguém imaginava que ia acontecer Muito menos eu Que estava numa zona de conforto Numa concessionária Onde eu sabia quanto eu ia ganhar por semana Quantos carros que eu tinha que vender Para manter o meu estilo de vida E isso fez com que eu saísse dessa zona de conforto Na obrigação Eu fui obrigado a sair dessa zona de conforto Fiquei preso dentro de casa Durante 4 meses Quando não Quando tipo assim E aí mano? O que você vai fazer? Você já gastou a economia Você continua pagando aluguel Você continua pagando isso Pagando aquilo E agora? Como que vai ficar? Eu tive que me manifestar Eu tive que fazer alguma coisa E essa mensagem aqui É para que você não espere Que algo extremo aconteça na sua vida Para você correr atrás do seu sonho Para você correr atrás do seu objetivo Para você acreditar no seu potencial E saber que sim Você é capaz Que sim, você pode Né? Nada além do que? Um pouco de estudo Um pouco de conhecimento Um pouco de planejamento E aí você começa a colocar Tudo isso É um passo a passo Entendeu? Não vai ser do dia para a noite Não está acontecendo na minha vida Do dia para a noite Há 9 meses atrás Eu estava vendendo carro Na garagem da minha casa 9 meses depois Eu tenho 10 espaços Dentro de uma outra concessionária Eu espero que daqui a 9 meses Eu tenha minha própria concessionária Meu próprio espaço Eu espero que daqui a 9 anos Eu tenha franquias Né? Eu tenha franquias Eu posso ajudar as pessoas A fazer investimento do Brasil E abrir uma franquia da Rock Horse Cara, você investe aí Você já vai chegar aqui nos Estados Unidos Com a sua própria loja de carro Com a sua própria estrutura E tudo mais Mas algo teve que acontecer De extremo Para que essa chave mudasse Na minha mente Entendeu? Para que eu passasse a acreditar Em mim mesmo Para que eu passasse a acreditar No meu potencial E conseguisse ver uma luz No fim do túnel Né? Que sim Se fulano, ciclano e beltrano Conseguiu E todos eles vieram Das mesmas condições que eu Do mesmo lugar que eu O porquê que eu não consigo O porquê que eu não posso Você se auto-sabota Todos os dias Todas as vezes Que você pensa Que é impossível Que você não é capaz Que você não é merecedor Que não dá Que você não tem ajuda Que você não tem apoio Coloca uma coisa na sua mente Você só precisa de Deus Você só precisa de Deus Segundo Se você está dentro De um relacionamento Em qual a pessoa Não confia em você Você tem que rever O seu relacionamento Porque Não adianta nada Você gastar 5, 10, 20, 30 anos Com uma pessoa E vocês não terem O mesmo objetivo E vocês não estarem Focados Na mesma coisa Né? Vocês podem ter Idealizações diferentes Né? A pessoa pode querer Ser dona de um restaurante E você querer ser Dono de uma concessionária A pessoa pode querer Ser dona de uma Companhia de limpeza E você está Na área de construção Mas se um Não fortalecer o outro Se um não ajudar o outro Nenhum dos dois Vai chegar em lugar nenhum Terceiro Planejamento é tudo Planejamento é tudo Tudo, tudo, tudo Tudo E por último Se você não Estudar Buscar conhecimento Buscar um mentor Buscar uma pessoa Que vai te orientar A chegar Aonde você quer chegar Mas da forma correta Você nunca vai conseguir Sair de lugar nenhum Não tem nada de errado Com você aprender Com aquele que já chegou lá Com aquele que já está Onde você quer estar Com aquele que já está Atuando no que você Quer estar atuando E não importa se essa pessoa Tem muito dinheiro Pouco dinheiro O que importa É o que você pode Aprender com ela O que você pode Tirar dessa jornada Que ela teve Para colocar na sua Para que você não cometa Os mesmos erros Que ela cometeu E você consiga Eliminar essa trajetória Que ia ser Cinco anos Que ia ser Dois anos Que você consiga Que você consiga Eliminar isso Pela metade Ok A partir do momento Que eu conseguia Comecei a seguir E a estudar E a ver Todos os rastros Que as pessoas De sucesso deixam Eu passei A conseguir A colocar O meu plano Em ação Fazer com que as coisas Se manifestassem De uma forma Muito Mas muito rápida Né Nós estamos falando Que há um ano E oito meses atrás Eu não imaginava Que isso daqui Ia ser possível E hoje eu estou aqui 14 carros à venda Investidor na rock horse Minha própria companhia Cara O céu é o limite E você é a única pessoa Que pode alcançar Você é a única pessoa Que pode chegar até lá Não Não Desista Insista Persista E não desista É Estados Unidos Que você quer É alcançável É mudar De uma cidade Pequena Para uma grande cidade Como São Paulo Rio de Janeiro É possível Você vai ter que Deixar pessoas Para trás Você vai ter que Romper laços Você vai ter que Eliminar certas Amizades Porque nem todo mundo Quer o seu bem Mas você vai ficar Vivendo Baseado No que todo mundo Quer até quando No que todo mundo Acha que você Merece até quando Eu espero que essa Mensagem Te encontre em paz E não se esqueça Deixe o seu like E seu comentário aqui A gente se vê No próximo vídeo E não se esqueça